Oi, eu sou o Prus. E aí pessoal, beleza? Vamos pegar hoje o troféu Corpeiro e saiu na capa. Entramos aqui em um jogo rápido. Esses troféus são bem fáceis de pegar, beleza? Vamos agora ali, final de Copa. Depois, principais, finais de Copas. E aí a gente vai na UEFA Europa Liga. Que a gente tem que vencer a final pra liberar o troféu de prata aí. Saiu na capa. E a gente já vai ganhar também o troféu de bronze. Corpeiro. Que é vencer uma final de Copa. Aí só nessa jogada a gente vai pegar dois troféus, beleza? Então é só a gente vencer a partida mesmo. Eu nem joguei não, deixei a máquina jogar pra mim. Aí vou deixar pra vocês aí o troféu e eles pegando a taça também. Então não se esqueçam de deixar o like e seguir o canal. Valeu! Eu tô aqui com o Caio Ribeiro. Dois bons elencos. E termina o jogo. Acabou! Começa a festa do gramado. Eles são campeões da UEFA Europa Liga. Que incrível, Tiago. Esse elenco merece celebrar demais essa conquista. E olha, me chamou muito a atenção o alto nível do torneio. E como foi difícil chegar até aqui. Foi mesmo. Foram jogos disputados, um calendário cheio de compromissos. Mas deu tudo certo. E daqui a pouquinho o time vai levantar a taça no centro do gramado. Continue aí acompanhando a festa. E agora chegou a hora do time receber a taça da UEFA Europa Liga. É a hora do papel picado. Tipá com o salpó de montado ali no centro do gramado. Os jogadores vão chegando, a imprensa já tá posicionada. Vamos lá. Daqui a pouquinho o capitão vai erguer a taça. É agora. Tá tudo pronto. Todo mundo por ali. O time é campeão da UEFA Europa Liga. E é legal ressaltar, Tiago, que com essa conquista, o time pode e deve sonhar com mais títulos na próxima temporada. É um elenco forte, trozado. Vamos ficar de olho neles. Esse time pode conquistar cada vez mais títulos. E aí chega o momento mais importante, que é o de levar a taça a quem mais importa. Estamos aqui hoje é por causa dessa torcida. Os jogadores também. O futebol existe por eles. E esse é o momento mais bonito de erguer a taça, de fazer a festa com a torcida. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância, Tiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a adrenalina, você vai se ver na foto e você não tá lá. Dá um desespero. E aí E aí E aí E aí